Como aproveitar esse canto da sua casa? É só virar a casa da prateleira, que tem ótimas soluções, soluções inteligentes. Eles que fabricam, então você faz do seu jeito. Uma estante como essa, quer com mais gaveta, quer só um módulo, quer com mais prateleira, sabe quanto tá saindo? A partir de 5 parcelas de R$369,00 e você ainda pode pagar em 3 vezes no Visa. Só que tem muito mais, você encontra racks e estantes prateleiras com ótimos preços. Um exemplo é um rack block como esse, 4 parcelas de R$127,00. Gostou? É só ligar para 385-9699, que tem 5 lojas esperando por você.